Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Ai, que azia! Gastrogel Hum, azia, má digestão e gases? Hum! Aguazia é gastrogel Aguazia é gastrogel Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou? Gastrogel aliviou. Gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olá, amigos do futebol. Grande abraço. Olá, amigão do esporte. Um grande abraço para você. Olha só. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, bom dia. Você que durante todo o tempo vai acompanhar a gente durante a tarde também pelo Facebook e pelo YouTube. Boa tarde, boa noite, no canal 9 da NET TVRP. E como você sabe, o programa W Sports TV, esse que você está assistindo, está sendo reproduzido pelo rádio. É isso mesmo. Você pode assistir o programa na TV ou ouvir pelo rádio. Já estamos na Rádio W Sports. Então, o programa de TV, ele é exibido na televisão, nas redes sociais e você também o ouve pela Rádio W Sports. E onde é que você ouve a Rádio W Sports? Você ouve a Rádio W Sports pelo site rádio.wsports.com.br Ou ouve também pela maior plataforma de rádios, radiosnet.com.br Em breve, a rádio estará sendo ouvida em oito plataformas de streaming no Brasil e duas fora. E em breve também, você vai estar ouvindo este programa pelo Twitter. Esta será a novidade já para a semana que vem. O programa de hoje recebe um convidado muito especial. Tenho por ele um grande carinho, uma grande amizade, um dos dirigentes do comercial, com quem tenho um excelente relacionamento, um ótimo. Sempre estive com todos. Com o Ademir, tem sido bastante próximo. Ademir, grande abraço. Quero te agradecer muito pela presença. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado mesmo, presidente. Está tudo bem? Ô, Rocha, bom dia. Um abraço para vocês, a toda a equipe. É um prazer estar participando com vocês aqui. E falando alguma coisa do comercial aí, das coisas do comercial, né? Então, estamos à disposição de vocês aí. Tá bom. Bom, todo mundo sabe que a gente tem recebido os convidados e observado rigorosamente o protocolo de segurança. Todos nós, dentro do estúdio, estamos numa margem superior a dois metros. Eu estou a dois metros do presidente. Morales está aproximadamente a três metros e meio aqui da bancada. E o João Vítor está a dois metros e meio do Morales e a seis metros aqui da bancada. Então, na redação está o nosso Luiz César Morales. Morales, grande abraço para você, seu destaque. O seu bom dia para o presidente. Um forte abraço, Rocha, nossos amigos, né? Telespectadores, Canal Nova RP, estamos juntos. A presidência do Miquiari, obrigado, né? Por estar nos atendendo aqui, falar um pouquinho mais desse futebol, do comercial, da Série A3. Muitas perguntas aí de torcedores já aqui perguntando, né? O meu destaque seria, Rocha, essa volta, né? Essa reunião com os médicos aí da Série A1, já dando o start, já tentando voltar ao futebol o mais rápido possível. A Federação Paulista, né? Tentando voltar junto com os clubes. Lógico, o principal objetivo é preservar as vidas dos atletas, dos envolvidos dos clubes, né? Não só os atletas, mas comissão técnica, diretoria e quem está realmente envolvido nesse mundo do futebol. E tomara que eles estejam realmente chegando num denominador comum aí e que volte logo o futebol para a gente, porque está fazendo falta, né? Não é, Rocha? Não, não tenha dúvida. Vou aproveitar para você fazer a primeira pergunta para o presidente, então. Vamos embora, vamos lá. Demir, que é, como estão as coisas? Essa reunião já é semana marcada com os médicos da Série A1 do Paulistão, mas você vem conversando com o Reinaldo ou alguém ligado à Federação, ou você vem conversando com alguns presidentes de clubes, né? Ou que realmente comandam os clubes aí da Série A3, como que está... Enfim, como que... Vou dizer a pergunta como vai voltar, porque aí a gente não sabe, mas como que está essa conversa da volta do Paulistão e a volta da Série A3, Emir? Morales, um abraço para você. Eu conversei com o presidente Reinaldo na quinta-feira passada, a respeito do campeonato, perguntando qual que se ele tinha alguma posição para nos passar, né? E ele disse que a Série A3, a Série A2, em junho e julho, esquece. Tá? Então, essa é uma posição do presidente da federação. E que provavelmente deve voltar primeiro à Série A1, que tem um pouco mais de estrutura financeira, né? Devido aos protocolos que vai ter que ser cumprido aí na área médica, né? Exames e série de coisas. E que a Série A2 e a Série A3, como é um pouquinho mais baixa as verbas, né? Então demora um pouco mais para começar. E provavelmente só em agosto que deva voltar à Série A3, né? Aproveitando até, você falando de conversar com algum presidente do clube, por coincidência, ontem o presidente do Noroeste até me ligou, o Estevam. Ele achando que deveria terminar o campeonato por aqui, né? Que ele vai dispensar todos os funcionários, dispensar todos os jogadores, a partir de hoje, pelo menos não sei se é verdade ou não, né? Pelo menos é o que ele me disse ontem. E que ele sugeriria que subisse os dois que estão na primeira fase aí, no primeiro lugar. Que seria o Noroeste, né? E o São Bernardo. É fácil. É? É fácil. Então, aí a nossa posição não seria essa, né? Porque o comercial montou um time agora no final e ia buscar mais umas duas, três contratações, que era tentar buscar o acesso, né? Então, a nossa posição aqui é que o campeonato termine. Que comece em agosto, comece em setembro, mas que termine esse ano, né? E que haja o acesso e o descenso. Essa é a posição do do comercial. E o presidente do Noroeste tinha conversado com o presidente do Rio Preto, do Marília, do Barretos, do Olímpia, e que eles concordam com terminar o campeonato. É lógico, é que vai de endereço de cada um. Você chegou a ver, o senhor chegou a ver o protocolo do Paulistão, times vão ficar isolados, né? Você acha que pode refletir isso? Como você falou aí, Sera 2, Sera 3, o investimento é bem pouco. Você acha que pode refletir isso? E por causa disso, desses protocolos, e aí falar, ah, mas será que a Sera 3 não dá? Vamos encerrar. Você acha que pode acontecer isso ou não? Olha, primeiro, eu acredito que não. Espero que não também, né? Eu gostaria que o campeonato terminasse. E de acordo com o presidente Reinaldo, o campeonato tem que terminar. Começou e tem que terminar. Eu também vou por esse lado, né? Mesmo porque, com a dura as penas, nós chegamos até aqui com muito sacrifício financeiro, né? Mas chegamos. Então, tudo isso que nós fizemos até aqui foi jogado para fora? Não, eu acho que o campeonato tem que terminar. A gente vai subir, buscar o acesso? Vamos buscar, vamos conseguir? Não sei. Nós estamos aí tentando para isso. Nós montamos um time para isso. E íamos buscar mais duas, três contratações para isso, para buscar o nosso acesso, que é a nossa torcida, que é isso, e nós também. Inclusive, meu mandato vence agora, esse ano, né? E eu queria, quem sabe, de repente, de presente para a torcida do comercial, deixar o time na Série A2, pelo menos. Não, legal. Eu estou aqui compartilhando com a galera toda, né? A audiência está bem legal. Bom, deixa eu aproveitar aqui. A gente vai falar muito sobre futebol. O presidente vai nos dar a alegria de estar conosco aqui, o programa todo. Deixa eu falar sobre eleição, né? Você acabou de falar de eleição esse ano. Vamos ter o Ademir Chiari por mais dois anos no comercial? Você está tocando com um comercial muito bem, com credibilidade, doneidade, honestidade, um grupo muito bom, a evolução do comercial, parou aquela história de oficial de justiça batendo a porta. Pô, a gente queria que você ficasse mais um tempo aí, presidente. Então, Rocha, sabe, cara, até falar assim para você, não, eu não diria não, né? Por quê? Porque a gente gosta do comercial, ama o comercial, a gente vem fazendo realmente um trabalho sacrificante, mais sacrificante, mas gratificante, né? A gente vem fazendo um trabalho muito sério aí, juntamente com o Zé Lourenço, o Rangel, o Adriano, o Mauro, essa parte toda da nossa diretoria, o Aranda, que tem colaborado bastante com a gente, o Maurício da Dinagro, né? E a gente não queria deixar isso para trás, mas a gente queria que, de repente, como eu falei para vocês antes do programa aqui, que eu tenho que passar por um transplante de rim, né? Então, eu não queria ficar, de repente, ficar aí como presidente e, de repente, ter que sair para poder... Então, a gente está tentando buscar dentro do nosso grupo aí, de repente, alguém que queira, mas é difícil alguém que queira ficar, né? Está todo mundo querendo que eu fique. Sugeriram até que a minha esposa fosse a presidente agora, né? A Edna, né? Mas, quer dizer, se ela for presidente, automaticamente, quem vai ser o presidente sou eu, né? Então, Rocha, eu não diria não, tá? Mas, assim, eu acho que devido ao meu problema, eu acho um pouco difícil eu me realerger. Apesar de o povo estar querendo, né? A nossa diretoria querer... Mas, não digo não, quem sabe? De repente, lá na frente, as coisas podem acontecer. A eleição está marcada para que dia, comercial? Rocha, o meu mandato vai até outubro, né? Agora, devido a essa pandemia aí, eu era para fazer um novo presidente do conselho também, foi adiado também, né? Então, não sei, a gente não tem uma data definida ainda para isso, não, Rocha. Mas é outubro. Bom, eu queria voltar um pouco ao assunto do futebol com o presidente. Antes, eu queria dizer que você pode ouvir o programa pela rádio, tá bom? Você está vendo pelo Facebook, mas amanhã você precisa sair daqui a pouco. Dá só uma olhada, você pode ouvir a rádio W Sports, já está no ar transmitindo futebol, transmitindo campeonato alemão. A rádio W Sports já está no ar. E você pode ouvir o programa, esse programa de televisão, na rádio. Dá só uma olhada aí. As grandes rádios do Brasil Estão transmitindo futebol pela internet e redes sociais. A rádio W Sports também está. A rádio W Sports. Você ouve a rádio W Sports pelo rádio.wsports.com.br Ou pelo Rádios Net, que é a famosa, todo mundo ouve futebol pelo Rádios Net. Só você procurar a rádio W Sports, tudo junto. Em breve, estaremos em mais oito plataformas de rádio. Também a partir da semana que vem, esse programa será simultaneamente transmitido pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Twitter. Enquanto isso, presidente, enquanto está acontecendo aí a pandemia, a W Sports tem uma consultoria aí que está fazendo a gente mudar um pouco a história. Enquanto a pandemia está rolando aí, a gente aqui da W Sports está procurando crescer, louco, para voltar comercial, voltar bota fogo. A gente falou um pouquinho da estrutura aqui da W Sports. Estamos crescendo um pouquinho na pandemia, presidente, para oferecer um serviço de melhor qualidade para a torcida comercialina e para a torcida do Botafogo. Desculpa um pouquinho da sua história. Estamos indo bem, presidente, na sua opinião? Eu estou. Você que é um empresário bem-sucedido? Até queria parabenizá-lo. É a primeira vez que eu vim aqui nessa nova casa sua aqui. Muito bonito, parabéns. E é bom a gente ver os nossos amigos também progredindo. Parabéns para vocês aí. Muito bonito o seu estúdio, muito bacana o seu programa. Espero que daqui para frente você vai crescendo cada vez mais. Tá bom, presidente. Ainda falta... Você chegou aqui, Meio, e estamos em reforma para melhor atendê-lo. Ah, mas é... Estamos em obra para melhor atendê-lo. Falta um estúdio de rádio aqui, falta um estúdio de croma aqui ali também, mas enfim... Não, mas parabéns. A gente está se preparando para o futuro. Parabéns pelo programa. Obrigado, presidente. Bom, eu já tenho algumas participações aqui concordando com você. Olha assim que maravilha. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Kleber Estevam. Bom dia, Wilson Rocha. Bom dia, Kleber. Grande abraço para você. A Dilson Mariotto. Bom dia a todos aí. Ô, Mariotto, compartilha o programa com os teus amigos aí, Mariotto. A Mariotto é uma grande fera, né, meu? Adoro ele. Gente boa, não é? Opa, fantástico. Ele é o único que escreve o Rocha e o X. Ele é meu amigo, ele pode. O Hélio Ferreira de Oliveira. Bom dia a todos, bom trabalho. Valeu, Helinho. Robson Vitoriano, bom dia. Valeu, Robson. Paulo Henrique, bom dia. Bom dia para você, Paulinho. O Vanderlei Vale. Bom dia, Rochinha. Ademir, grande abraço. Nação Comercialina e Mancha Alvinegra. Parabéns à Mancha Alvinegra, está captando recursos e alimentação. A Mancha está fazendo um belo trabalho aí, né, de solidariedade, né, Rocha? Arrecadando aí alimento para quem precisa, né? Um trabalho muito bonito, está fazendo a campanha de agasalho também agora. Muito bacana. Parabéns ao pessoal da Mancha aí também. Legal, inclusive gravei um vídeo para eles. Eles fazem um trabalho bem bonito, né, presidente? Sim, com certeza. A Mancha vai atrás de comida para quem precisa, agasalho, doação de sangue, né? Parabéns. E eu dizia no meu vídeo, presidente, nós que somos pais, como é difícil, né, você ser pai e não ter o que dar a comer os seus filhos. O quão importante é arrecadar alimento para dar para as pessoas, né? Não tenha dúvida. Parabéns mesmo na Piaça da Mancha, que está fazendo um trabalho muito bonito aí. Legal. Parabéns, Mancha. Está com a gente também o Júlio Knaifes. Alô, Julinho, abraço. Renato Lima, grande comercialino lá do Toninho. O Renato e Daniela Nogueira, está assistindo também. O Neto Carvalho, grande Neto. O Renato Melo está assistindo. Milton Cesar Serafim, nosso DJ, está assistindo a gente. O Ivan Rocha, bom dia Rocha, concordo com o Ademir. Se esperamos até agora, temos que terminar o campeonato. O Felipe Vendrúsculo está com a gente, grande Felipe. O Jorginho Galo, bom dia Rocha e Morales. É o nosso presidente, Ademir. Forte abraço. Valeu, Jorginho Galo. Renato Lima, Rochinha, bom dia. Você, Morales, Ademir. Esse homem tem o maior legado que um gestor do comercial já teve. Orgulho de ser comercialino. Parabéns pelo seu trabalho. Fica, Ademir. Muito obrigado. Só tenho que agradecer, né Rocha? Assim, o trabalho que a gente está fazendo não é nada... A gente tem que fazer o direito, é o que nós estamos fazendo. É honesto, simples, bonito. Muita transparência, mas se lembra até agora. Talvez seja por isso que eles querem que a gente seja reeleito. Tem mais aqui, presidente. Douglas Crespan. Valeu, Douglas. Bom dia, presidente. Parabéns pelo seu trabalho e a toda a diretoria. O Adriano Filipim. Bom dia, Rocha. Bom dia, Adriano. O Fábio Zanetti está assistindo. O Paulo Geriquara. Bom dia, Rocha. Saudações, Leoninas. Nós vamos começar hoje a campanha. Fica, Ademir. Fica, a torcedora está querendo. Bom, Ademir, a gente falou que você conversou com o presidente ontem. Agosto e setembro é que vai voltar a Série A3. Provavelmente, Rocha. Ele falou que junho e júri esquece. Essa é a palavra do Reinaldo. Esquece. Esquece. E o time? Vai ter que montar outro time. Olha, Rocha. Vamos dar outro time para dois meses? Rocha, assim, nós temos conversado. Até ontem nós fizemos uma nova conversa lá no comercial. A gente não gosta de deixar ninguém na rua. É o que nós estamos fazendo com os nossos funcionários e com os nossos jogadores. A maioria deles venceu o contrato agora em maio, né? E a gente, mesmo assim, já estava tentando propor um novo contrato para não deixá-los na rua da amargura. Porque se eles pararem agora, automaticamente eles vão parar de receber. Então, a gente tinha feito uma programação aí para fazer um novo contrato cada um. Dar um certo valor só a cada um por mês. Para não deixá-los na rua da amargura. Né? E todos eles estão querendo ficar com a gente. Nesse momento. E a gente, acho que talvez pelo trabalho que a gente fez. Porque a gente veio pagando dia certinho até agora, né, Rocha? Nesse momento nós não pagamos 100% do salário. Mas pagamos em torno de 50% a todos eles. Não estamos deixando ninguém sem nenhum dinheiro. E a gente está tentando aí conversar com eles. E eles estão querendo ficar dentro desse valor mínimo que a gente está oferecendo para eles aí, né? Vou falar para vocês aqui um valor. Mas é um valor... Uma ajuda de custo. Seria uma ajuda de custo. Vamos falar tipo um salário mínimo. Mais ou menos isso, tá? E todos eles estão querendo ficar. Porque mesmo porque eles não têm outra para onde ir também, né, Rocha? E se a gente deixar eles agora, como é que eles vão fazer? Ficar sem dinheiro, né? Então a gente provavelmente vai renovar com eles aí, nesse intervalo, uma ajuda de custo. Assim que termina, começar o campeonato. Se alguém quiser sair também depois, que saia. Mas a gente não queria deixar eles na rua da amargura. Tem mais uma pergunta, mas antes eu quero falar de Agrimac, tecnologia Vipal, Nova Tec e Goodyear. A Agrimac transforma a carcaça de pneus em pneus novos, com toda a tecnologia que a Agrimac tem. Barão do Bananal, 2.515. E nessa super safra de grãos, 250 milhões de toneladas de grãos, a Agrimac está em campo com toda a sua equipe. Agrimac. Agrimac pneus. Bom, olha só. Estão as coisas boas dos bastidores aqui, mas nós não podemos falar. Bastidor é bastidor. Presidente, eu até acho interessante, primeiro ainda sobre, interessante a ideia de voltar em agosto. Porque você viu que a Série A1 vai ter que ficar em hotel, vai ter que ficar confinada em hotel, vai ter que gastar um dinheiro. Imagina se um time da Série A3, são seis rodadas, tem mais de um mês de campeonato. Imagina se o comercial, o Noroeste, o Capivariano, o Paulista, o Noroeste, vão ter dinheiro para concentrar em um hotel um mês. Comida, hospedagem, não tem a mínima. Eu vou dizer o negócio, é time da Série A3, não é time da Série A2. Não vai poder fazer. Quer dizer, então eu acho, presidente, que o fato de não voltar agora também ajuda os times da Série A2 e da Série A3 em conter essa despesa de confinamento de hotel, que nesse momento é impossível para um time da Série A2 e Série A3, né, presidente? Olha, Rocha, assim, o que eu penso? Primeiro, temos que pensar na saúde dos atletas e na saúde do ser humano de uma maneira geral, né? Eu penso dessa maneira. Então, tem que voltar, mas voltar com segurança. E você falou da estrutura, realmente, a estrutura do time da Série A2 e da Série A3, é... Como é que nós vamos manter outro? Para você, hoje, para você ir em uma concentração de um jogo, você gasta por baixo oito, nove mil reais. Numa concentração. Agora, você imagina você manter seu time lá, né? Durante um mês, dois meses? Durante um mês, dois meses, né? Impossível. Os times da Série A2 e A3, acreditam que nenhum deles teria essa condição. E o comercial não foge a regra. Agora, por isso que eu acho que vai em agosto, vai em setembro, tudo isso. Mas termine, mas comece com segurança. Essa é a opinião do comercial, né? Porque, realmente, financeiramente, nenhum clube da Série A2 e A3, se inviável, a gente não tem essa condição. Inviável. Presidente, aí você falou, nós vamos dar uma ajuda de custo para o jogador ficar com a gente aí até começar o campeonato, recomeçar. Eu, Rocha, até aproveitando, antes de falar da ajuda de custo, a gente fez aquele programa de incluir os jogadores, os funcionários, naquele plano do governo. Do governo. Hoje, eles recebem naqueles mil e quarenta e cinco também do governo, entendeu? A gente também fez esse programa e vários deles estão... Alguns não conseguiram, mas a grande parte está recebendo do governo também aqueles mil e quarenta e cinco reais. Ótimo, excelente. Presidente, e aí, o comercial, eles estão com a ajuda de custo, mas se o comercial voltar a treinar em final de terceira semana de julho, que é o que está, pelo menos, programado para os clubes voltarem, volta a treinar, vão trabalhar normalmente, vão treinar normalmente, ou eles terão uma data mais adiante para poder se apresentar ao comercial? Ô, Rocha, eu acho que na três, no nosso caso, acho que eles só voltam em agosto. Em agosto. Em agosto. Porque o Reinaldo diz que deve voltar um pouquinho primeiro, até para teste, né? Ver como é que vai funcionar isso, mesmo porque a um, ela só tem duas rodadas para terminar a primeira fase, né? Depois é só mata-mata, né? Então, a Série A1 vai servir de laboratório aí para ver o que vai acontecer. E, assim, a gente vê esses jogadores aqui, eu acredito, só para agosto. Para agosto. E ainda, aproveitando, até falei com o Reinaldo a respeitar a Copa Paulista também, se vai ter ou não a Copa Paulista. Ele acha que provavelmente deva ter a Copa Paulista juntamente com a Série A3. Então, a Série A3 você joga no domingo, ou na quarta, né? E vice-versa, e a Copa Paulista, entendeu? Então, um dia que é na quarta, um, no domingo, no domingo outro. Então, provavelmente, deva ter também a Copa Paulista juntamente com a Série A3. Série A3. E eu continuo com aquele meu discurso, né? O Morales vai aqui fazer a pergunta dele, o nosso querido companheiro Morales. E eu continuo com aquele discurso. A Copa Paulista é a mega cena do comercial. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Sem contar a renda, né? Se o comercial jogar em casa, tal, não sei o quê. Comercial sobreviver até uma terceira rodada, e que é possível, porque a Luverdense chegou a uma decisão com o Corinthians e por que não, né? O time do Robert Valdavino lá no Nordeste chegou, Muricy, comandado pelo Robert Valdavino, esse técnico do comercial, chegou na quarta rodada da Copa do Brasil. Quarta rodada da Copa do Brasil, bota no bolso de um clube 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. Então, assim, eu vejo a disputa da Copa Paulista e a possibilidade de uma vaga da Copa do Brasil como uma mega cena para o comercial, presidente. Seria uma coisa maravilhosa, né? Não tem dúvida, Rocha. E essa era a intenção nossa também, tá? Inclusive surgiu agora recente aquele caso do São Caetano, né? Que estava abandonando o campeonato. E provavelmente eu e o São Bernardo, se o São Bernardo não quiser, seria o comercial, né? Nós mandamos um ofício querendo a vaga, inclusive, para a Série D do Brasileiro, né? Mas parece que depois, parece que o São Caetano acho que voltou atrás também agora, né? Mas a gente queria sair. Então, o comercial tem que disputar, Rocha, sabe? Eu penso que enquanto eu estiver lá, o campeonato que nós pudermos disputar, nós queremos disputar. Essa era o comercial, o comercial futebol clube, né? Eu acho, eu sempre tive uma tese de que qual é a razão social? Comercial futebol clube. Comercial futebol clube, perfeitamente. Tem que disputar todos os campeonatos. Eu também. O Botafogo futebol clube tem que disputar todos os campeonatos. Perfeitamente. Aliás, tem uma outra coisa, né? O Botafogo está bem predisposto a disputar a Copa Paulista. O Botafogo está entre disputar o campeonato brasileiro da série, o campeonato brasileiro sub-23 ou a Copa Paulista. Parece que o grupo decidiu pela Copa Paulista. Isso significa que nós vamos ter um come-fogo. Que dá uma rendinha a mais. Não tem dúvida. Ajuda um pouquinho a mais. Não tem dúvida. Eu acho interessante. Como eu disse, o comercial tem que disputar, o Botafogo tem que disputar também, né? E se tiver um come-fogo, ótimo. Seria interessante para nós até com uma rendinha maior aí. Bom, Luiz César Morales, o programa tem a produção do João Vítor Menezes, nosso repórter hoje, estão me invertendo aqui, o João Vítor Cristóvão. E João, você pode ouvir o programa da WSports pela rádio. Está aí a vinheta no ar, você pode ouvir. Ah, não posso ver Facebook, eu não posso ver o programa da noite. Você pode ouvir pela rádio WSports. Dá uma olhada aí. As grandes rádios do Brasil Estão transmitindo o futebol pela internet e redes sociais. A rádio WSports também está. A rádio WSports. Então, você pode ouvir a rádio WSports pelo rádio.wsports.com.br ou pela plataforma Rádios Net, que todo mundo sabe, que todo mundo conhece. Luiz César Morales. Eu ia falar para o poder viciar e tocar no assunto da grana, né? Ele comentou, ah, uma rendinha maior, melhor seria com o Comefogo. Eu queria que você, assim, respondesse, ô presidente. Nessa situação comercial está hoje, né? Você, ah, tem renda apenhorada. O comercial, nessa estrutura que está hoje, numa série A2, você acha que tinha que ter uma empresa, você acha que os abnegados teriam condições, os patrocínios, você acha que... Qual o patamar comercial, assim, estando numa série A2? Porque a gente sabe que gasta muito uma série A2. A macota da Federação ajuda, mas está apenhorada. Você acha que tinha que dar esse up comercial? Você acha que já tinha que buscar isso lá na frente ou agora? Ser um clube empresa? Eu queria a sua opinião, presidente. Olha, eu acho que o clube empresa é interessante, né? Acho que os clubes vão partir para isso, né, Morales? Porque vai deixar de ser paixão, como é... Porque a gente toca com paixão hoje, né? E vai lá na frente cada vez mais difícil, né? Tocar com paixão e dinheiro do bolso, né? Vamos falar assim, né? E o futebol empresa vai ter que partir para isso. O comercial, acho que também vai ter que ser nesse sentido. Agora, quanto a série A2, eu acho que a série A2 e a série A3, para mim, é a mesma coisa. Não tem muita diferença, não, em termos de valor financeiro. Entendeu? Mesmo porque jogadores têm aí a vontade hoje no mercado, né? Basta a gente escolher direito, né? E no comercial, a gente tem feito um negócio que eu acho que é interessante. A gente não tem pago muito, mas a gente tem pago. Porque, de repente, tem jogadores que iam jogar para nós esse ano, né? Ah, eu vou jogar, não sei na onde, porque tem 2 mil a mais. Só que faz três meses que ele não recebe, né? Então, o comercial hoje tem a teoria de não pagar demais, mas pagar bem, paga em dia. Além disso, nós damos almoradia, almoço, planta, café da manhã, a gente dá uma estrutura, não aquilo que deveria ser, mas dentro da realidade do comercial, eu acho que é uma excelente estrutura, né? Bicho, todos os jogos, né? Que a gente tem feito. Então, não é só o salário, tem mais o bicho. Então, por isso que eu digo, na série A2 ou na série A3, é o mesmo tamanho. O patamar saiu do mesmo. A renda hoje, o investimento do comercial hoje, vem a maior parte dos abnegados? Não tem, isso é sem soma de dúvida, né? Ou a renda ajuda, ou os patrocínios. Mas eu acho que os abnegados é o que realmente está com o comercial em pé hoje, Ademir. Olha, não tem a dúvida que é os abnegados que trocam o comercial hoje, né? Assim, a gente tem que... Eu queria que você falasse, porque às vezes tem torcedor, às vezes a gente ainda vê alguns torcedores falando Puxa, né? Mas você está ajudando? Não está ajudando? Eu queria que você falasse, porque eu sei como que é o dia a dia lá. Então, olha, Morales, é muito difícil. A gente toca realmente com muito sacrifício com os abnegados que estão aí. Ontem nós fizemos uma reuniãozinha lá, falamos de uma certa campanha, mas a gente falou, é sempre os mesmos que vão entrar nessa campanha, né? Que é o que tem acontecido no comércio. Só que assim, a gente tem que elogiar também a torcida do comercial, né? Fizeram aquela campanha do ingresso virtual, entendeu? A maior renda líquida, né? A maior renda líquida, né? A maior renda líquida, perfeitamente. Então, a gente tem que elogiar essa torcida que tem lá para o horário. Mas a torcida do comercial é muito maior do que essa, né, Morales? É, né, Rocha? Então, o que precisa é a torcida vir um pouco mais. Se a torcida vir um pouco mais, é mais fácil de trocar o comercial. No comercial hoje, Morales, é que o que acontece, eu já falei várias vezes, se entrar R$10,00 hoje no comercial, R$10,00 é do comercial. É isso aí. Esse comercial não é desviado, né? Então, por isso que a gente está conseguindo tocar o comercial hoje. Porque nós temos o sócio-torcedor, que nos ajuda um pouco, né? Nós temos alguns abnegados aí com patrocínio que nos ajuda, né? Então, a gente está começando... Aí a renda, você falou da renda, a renda é muito importante, né? Agora, o negócio que nos prejudicou muito foi a bebida, né? Tirar a cerveja do estádio. A cerveja, para você ter uma ideia, na série B, nós estávamos... Aí podia vender bebida. Pô, nós pagávamos o salário do jogador só na bebida. Então, é... Também é um negócio que tiraram também essa renda nossa, né? Agora, nós temos que aí elogiar todas essas pessoas, toda essa torcida que tem colaborado com a gente e mais esses abnegados que colaboram muito com a gente, né? Você vê, se você for no estádio, você vai ver o gramado, está no tapete, certo? Quem tem que elogiar o Aranda, que é o cara que está cuidando do gramado hoje, né? Então, é os abnegados. Os abnegados, infelizmente, são poucos. Existem muitos em Ribeirão Preto, mas poucos são os que aparecem lá para nos ajudar. Pois é. Bom, olha só, ao vivo o presidente conosco aqui, já deu a notícia, a Série A3, agosto e setembro. É quando o Campeonato Paulista da Série A3 vai voltar. Para você que sintonizou aí a gente agora, ou na rádio, ou na televisão, ou nas redes sociais, a Copa Paulista deve acontecer conjuntamente com a Série A3, porque faltam apenas seis rodadas da Série A3. Presidente, você falou que conversou com o presidente do Noroeste, espertinho, não, vamos terminar o campeonato. Ele e o presidente do São Bernardo pode abraçar e pode sair abraçado, os dois. Vamos terminar o campeonato e tal. E por aí afora, né? Porque os dois são líderes, aí eles acabariam subindo efetivamente de divisão. Aproveitando, eu falei para ele, né, Rocha? Eu falei, e mais uma, ele quer que sobe os dois, mas não caia ninguém, né? Aí o ano que vem cairia quatro. Eu falei, pô, o ano que vem você cair quatro, quatro é muito para cair, é uma porcentagem muito grande, né? Se você levar azar de não montar um time razoável, você cai de novo, né? Entendeu? Então eu não achei interessante a ideia dele, o comercial não vai compartilhar com isso de jeito nenhum. Você tem conversado com algum outro presidente de clube? Com outros presidentes para sentir? Eu tenho uma certa amizade com o presidente do Primavera, né? O Eliseu. E tenho conversado também com o presidente do Barretos, o Rafael Dutra, né? Os outros eu não tenho batido papo muito, não. A situação do Barretos é dramática, né? A situação do Barretos é complicada. Eu tenho conversado até com o Robert Val, que é o filho do Milton, que faleceu, né? Que estava também na diretoria, saiu. A situação do Barretos parece que é bem complicada também financeiramente, né? E assim, todos os clubes que estão na 3, não é só o Barretos, né? O comercial também é com muita dificuldade, a gente está conseguindo, mas com muita dificuldade, né, Jorge? E de repente o Barretos precisava mais gente encostar, porque o Milton era um cara que, né? Tinha uma certa, um nome muito grande, um cara que tocava lá na cidade há quantos anos, né? Mas o Barretos realmente, eles estão numa situação bem mais difícil do que a gente. Bom, eu estou indo para o intervalo e a pergunta, assim, o torcedor que está aí do outro lado, está assim, coçando a mão, né? Rocha, pergunta! Rocha! E o Rocha fica enrolando! Que é sobre a permanência do técnico Fael Júnior. O presidente vai responder para a gente. Se o Fael continua no cargo de presidente, no cargo de treinador, ou eu querendo... Eu já estava querendo fazer uma campanha. Fica, Demir, já estou querendo botar o Fael como presidente. Quem sabe o Fael vai para o presidente, né? Eu estou aqui com a campanha Fica, Demir, estou botando o Fael como presidente aqui. Bom, a resposta do presidente com relação ao Fael Júnior. Fica? Não fica? Ele tem proposta de outro lugar? O comercial já teria um plano B para um outro treinador? Mas é depois do intervalo, você pode ouvir também o programa pela Rádio W Esportes agora. A gente volta já já, não sai daí. As grandes rádios do Brasil estão transmitindo o futebol pela internet e redes sociais. A Rádio W Esportes também está. A Rádio W Esportes. Vou te atrasar para a reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas. As reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade, das brincadeiras com os filhos, da empatia, da solidariedade. Deixe o sol da gratidão e o sol da esperança entrar. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac e pneus. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo D'Água e Goteirinha. O melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração. E claro, salgadinhos, mini lanches, mini pizzas, churros e muito mais. Buffet Pingo D'Água e Goteirinha. Rua José Buísque, 304, no Jardim Independência. Telefones, 3623-5150 e 99143-4164. Buffet Pingo D'Água e Goteirinha, turbinando a sua festa. Bom, estamos de volta com o programa W Sports News, o I César Morales. Pergunta. Demir Chiari, já foi feita essa reunião com os jogadores? Ou já está... Como vai ser feito, se foi feito ou se não foi feito? Ou vai ligar um por um? Como vai ser feita essa negociação com os jogadores, Edmir? Olha, Morales, a gente não está trazendo nenhum jogador para cá, tá? A gente está conversando um a um, por telefone, né? Mesmo porque não é nem hora de trazê-los para cá, né? Além da despesa deles virem para cá, né? Esse problema dessa pandemia do corona aí, a gente está evitando de... Porque o estado está completamente fechado, né? Então, a gente está conversando por telefone um a um, né? Alguns a gente já... Quase que já fechou. Então, faltam alguns aí, né? A gente também tem que ver com o Fael. De repente, se algum que ele não queira, né? A gente não vai conversar, né? Mas a gente está começando já a conversar. Já conversamos com o Russo, já conversamos com o Lucas Lino. Eu queria um nome, se você pudesse, o Lucas Lino, deixa eu anotar aqui. O Lucas Lino nós conversamos, o Russo nós conversamos, o Tanque nós conversamos. Aí, o Guti tem contato até o final do ano, o Bruno tem contato até o final do ano, né? Ainda falta conversar com o Ademir, o Lineker, que vence agora também. O Rodrigo Sabiá, também, que venceu agora também. E os goleiros? Os goleiros têm contato. Os goleiros têm contato. Então, são poucos aí, né? Muita gente não. Então, a gente, provavelmente, esse time deve se manter, viu, Rocha? Provavelmente aí. Eu não lembro do time do comercial de core salteado. Ah, o Luan, né? O Luan, lateral direito, tem contato também até, acho que para dois anos, né? Os anos mais tem contato. O Cortes, que também está machucado, também tem contato. Cezinha tem contato. Você está falando de jogador, o Thiago Moura está aqui. É, a gente tem que concluir aqui, peraí, peraí, que eu estou anotando aqui. Vou ficar esquecendo do Thiago Moura. O Cezinha tem, então o Cortes está voltando, né? O Cezinha tem contato. Passou alguém aqui? O Guti tem contato, os dois goleiros têm contato. O Zé Antônio. O Zé Andrade. Zé Andrade. O Cezinha tem contato, né? É. A maioria deve ficar aí, Rocha. Eu não acredito que não deva sair ninguém, não. É bastante, hein? É. Bastante. O Brian? O Brian venceu o contrato dele agora, a gente está conversando também para renovar. É, mas desses que você falou aí, o Lucas Lino me deu uma animada boa, hein? Porque é um baita jogador, hein? É um cara que ele chegou um pouco fora de forma, né, Rocha? Mas é um cara que me ia nos ajudando bastante aí, né? É, é. Então, eu esqueci. Nós tínhamos esquecido do Russo, né? É. Do Russo. Então, você falou do Russo aí. Então, o Russo. E do Tanque, né? Não precisa de dois jogadores. É importante, né? Então, o Russo, cara, é um volante que eu queria ter trazido desde o ano passado. Mas os nossos treinadores, não, 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 né? Aí, esse ano, eu bati no peito e trouxe sem falar nada, sabe? Então, foi um jogador que eu trouxe e falei, não, esse eu vou trazer. E é um cara que... Não, não, não. Enquanto se eu sou presidente, eu tenho direito a pedir alguma... Toma a decisão sozinha. É, porque assim, com todo o respeito ao Roberto Val, o Roberto Val, pô, espetacular, pessoa. Um cara, treinador fantástico, trabalhador demais. Mas ele gosta muito de dar chance para a base. E a gente estava vendo que a base não ia sustentar o comercial na 3 esse ano, né? A gente queria trazer jogadores, ele não queria. Queria jogar, ele não queria. Então, a gente... Aí, eu tive, pô, direito que estava, a gente achou que ia cair, pô. Né? Aí, foi onde nós resolvemos tirar. Aí, trouxemos aí 4, 5 jogadores e a gente me deu uma subida, né? Eu só quero mais alguns jogadores para você lembrar. O Thiago Moura está aqui, que está na França, mas está no Brasil, porque teve que voltar, né? O campeonato... É um jogador da... Você está mandando um abraço para você, Thiago Moura. Olha... Olha... Só que o valor é um pouco mais alto, né? Fala para ele jogar, ajudar a subir só, pô. É, o Thiago Moura no comercial, o Demir Kiara, eu sei não, meu, olha. Bom... As portas estão abertas para ele, né? É só ele vir conversar com a gente aqui, por que não, né? Moura, dá uma mão aí, velho. Ajuda nós aí, mano. Os bons jogadores sempre têm espaço no comercial, pô. Bom, a gente falou do Lucas Lino, do Russo, do Tanque, boa permanência, Gucci, contrato... E aí também, né? O Barley tem contato até o final do ano, que chegou também aí, né? O Barley... É um bom jogador também, mas também tem contato até o final do ano. Tá, tá legal. Pô, é um time bacana. Bom, pergunta do Fael Júnior, o treinador. Será que a gente consegue segurar até agosto? Ou vai ficar difícil com série... Muito provavelmente série C começando, série D começando, série B começando, antes da volta do Paulista, presidente? Olha, Rocha, eu tenho falado muito com o Fael. O Fael, ele quer ficar no comercial, ele quer levar o comercial para a série A2. Então, a gente tem até mantido também um pouco do salário dele, não 100%, né? Mas tem mantido também um pouco. E ele, não, ele quer ficar. E provavelmente vai ficar assim com a gente. Nosso projeto de levar a série A2, ele faz parte. Então, o comercial só diminuiu um pouquinho o salário dele... Perfeito. Para ele, para garantir ele aí, né? Porque, pô, aí também, cá para nós, né, o Fael. E tenho certeza que ele não vai fazer isso, né? Mas o comercial, bancar o salário para ele até julho, ele depois abandonar o comercial. Tenho certeza que o Fael não vai fazer isso, né? Excelente pessoa, Rocha. O Rafael é um excelente treinador, excelente pessoa, um cara muito trabalhador, dedicado, um cara fantástico. Bom, deixa eu falar do Gripe New, tá com gripe? Olha, dor de cabeça, congestão nasal, o antigripal que mais cresce em vendas no Brasil. É mesmo o Gripe New, a venda nas drogarias em Ribeirão Preto. Vou te atrasar para a reunião, vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripe. Ei, não leva agasalho, vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Bom, olha só, então o Fael, o presidente comercial está pagando uma parte do Fael para o Fael continuar no comercial. Presente, a torcida já se manifestou em ajudar o comercial, porque até lá em agosto, eu acho que a torcida vai estar liberada, né? Eu acho. Esperamos que sim. Já, em agosto vai estar. Então, de maneira geral, eu acho que essa espera até agosto é uma espera complicada para nós, por exemplo, que precisamos de notícia todo dia, de fazer futebol. Mas eu acho que ela acabou ajudando a Série A3, quer dizer, eu acho que já volta com torcida, não é? Eu acho que já volta. Esperamos que sim, porque a torcida, pô, além de ser importante para o futebol, é importante financeiramente, né, pô? Jogador sem ninguém no estádio, puxa, é uma tristeza, né? Imagina, e outra, nós jogando sem torcida, sem nada, a nossa despesa permanece. É hotel, é concentração, é bicho com jogador, que jeito. Então, eu acho que até é interessante realmente começar em agosto, mas começar com o público. É, eu queria até dar uma ideia para o presidente aqui, da gente criar um plano de ajuda do comercial com, sei lá, tem o sócio-torcedor, mas fora o sócio-torcedor, é um plano de ajuda. Aproveitando o seu espaço aqui um pouquinho, nós tivemos uma reuniãozinha ontem lá. Assim, a gente vai fazer pequenas ações também, né? Por exemplo, ontem nós decimos, o pessoal vai fazer uma feijoada, se eu não me engano, para o dia 14, né? Quer dizer, tem o carro, aquele carro que nós fizemos a rifa também não saiu, né? O número não saiu. A gente está lá com esse carro pensando se a gente vai fazer uma nova rifa, se a gente vai vender o carro para fazer alguma coisa, né? E já vai começar o pessoal, vai programar uma feijoada já essa semana também, acho que provavelmente para o dia 14. A gente deve abrir, talvez, amanhã o estádio já, porque parece que pode começar a voltar, né? A gente deve abrir ali onde fica o Tomires, de repente para fazer algumas ações de venda ali, por exemplo, algo gel, uma camisa, uma máscara, uma visita dentro do estádio, o pessoal está doido para entrar dentro do estádio, né? A visita a Gramado, a gente deve fazer algumas ações agora, a partir de amanhã deve começar alguma coisa. Legal. Boa, traz para a gente divulgar aqui, hein, presidente? Deixa eu atender a minha galera que está aqui na arquibancada W Sports, a Dilson Mariotto, Rochinha e Morales, está de rosa ou é impressão minha? Não, ele está de vermelho, está meio fortinho, que nem eu. Pois é, de vermelho não dá, né, Rocha? Pô, aí não, não é o Morales, pô. Está sendo patrocinado pela Puma. O Vinícius Tofano, o único time de futebol de Ribeirão, comercial. O Valdir Quintana, parabéns, presidente, pelo belo trabalho que está sendo feito para o nosso Leão. A campanha, fica, Demir. O Ellington Gervásio, o Thiago Moura é craque demais, hein, irmão? Fora de campo, ele é bom jogador, hein? Carlos Malheiros, alô, Rocha, fala meu nome? Está falado aqui, Carlinhos. O Renato Lima está com a gente. Robson Paulinho, parabéns pelo belo trabalho, presidente. Torcemos por sua reeleição. Olha a campanha, fica, Demir. Eu não digo não, né? Eu não digo não, quem sabe? João Carlos Tropeano, um abraço. Morales, o Tropeano também está dizendo, é que estava ansioso pelas notícias do comercial. Douglas Crespan está com a gente aqui. João Carlos Tropeano, já falamos. Tiago Moura, ó, Tiago Moura, programa fera. Aí, ó, Tiago Moura mesmo falando. Programa fera, abraços para o Rochinha, Luiz César Morales e para o Ademir. Vamos, Leão. Ô, Tiago, dá uma mãozinha aqui para nós, velho. É que a França vai voltar. Mas dá uma mãozinha para nós aqui, só para subir para a Série 2. Aí nós bota seu nome numa placa lá, meu, ajuda aí nós. Tiago, quando eu falo nós, o comercial. Porque alguém vai falar assim, ele é comercialinho, ele é botafoguense. Gente, já falei aqui. Você sabe que a pergunta, até nem meus filhos escapam na escola. Professor, pega minha filha. E aí, seu pai é comercialinho ou botafoguense, né? Minha filha estuda no COC. Meu filho não na época, está fazendo nutrição. E aí, seu pai é botafoguense e comercialinho. Gente, pô, esses dois clubes são para mim. Eu já expliquei aqui, né? Luiz Carlos, já expliquei, vou explicar de novo. Gente, todos os meus sonhos de vida foram realizados graças aos dois times de Ribeirão, por conta de trabalhar. Eu me casei, meu casamento é maravilhoso, a minha esposa é daqui, os meus filhos são daqui. Aqui eu realizei o sonho de ir para uma Copa do Mundo. Aqui realizei o sonho de ir para uma Olimpíada. Aqui realizei o sonho de fazer 12 finais em Libertadores. Aqui realizei o sonho de acesso do comercial, do Botafogo. Então, gente, os dois times para... E eu sou São Paulino, né? Todo mundo sabe disso. Então, quando eu falo o nosso, o Leão, falo o nosso, o Botafogo, não é da boca para fora, não. Os meus sonhos foram realizados graças ao meu trabalho com esses dois times aí. Porque tem que entender que vocês são profissionais, né? É, tem que ajudar os dois times de Ribeirão. O Luiz Carlos Rosseto. Bom dia, Rochinha. O nosso presidente Ademir Kiara é o melhor presidente que passou, né? No comercial até hoje. Luiz Carlos Rosseto. O Elias Isaac Neto, bom dia. Paulo Geriquara. Ademir tem que continuar. Enfim. Aqui. Vou te contar um negócio. Mais um programa seu aqui. Você vai sair presidente. Tércio. Tércio Motorista? É, pô. Tércio. Grande abraço para você, Tércio. Tércio. Tércio, é um dia de boa. Tenho quantos minutos, Joãozinho? Cinco minutos. Cinco minutos. Bom. Presidente, tem alguma coisa importante? Às vezes a gente pergunta, pergunta e tem alguma coisa importante que a gente acabou não perguntando. E eu queria que a gente tivesse cinco minutos aqui para uma despedida bem tranquila. Torcedor, a gente está vendo todo mundo ajudar todo mundo, né? As empresas doando cestas básicas, doando álcool gel, doando dinheiro. Queria fazer um apelo para as empresas comercialinas. Compre o gel que você vai atualizar, vai atuar na sua empresa, usar na sua empresa. Compre o gel do comercial. Você quer fazer um bem, você compra o gel do comercial para doar para uma casa de repouso. Você pode comprar o gel do comercial para doar para uma creche. Você pode comprar o gel do comercial para usar na sua empresa. Então, tem coisas que você pode comprar do comercial. Não precisa comprar em outros lugares. Máscaras. Você compra as máscaras do comercial, compra o álcool gel do comercial, não é? Então, nós estamos vivendo uma nova ressignificação de vida, não é? Para o mundo. Está todo mundo se ajudando como pode. O Jornal Nacional lá, que está fazendo lá uma parte da solidariedade. As empresas estão ajudando e tal. Se bem que eu me recuso a assistir a Globo, né? Porque, pelo amor de Deus, está difícil, hein? Mas, de qualquer maneira, entro no site e vejo alguma coisa. Ajude o comercial. Não tem futebol, mas faz um plano. Olha, fora o meu sócio torcedor, eu vou dar 40 reais. Vou dar 50 reais. Fora o sócio torcedor, de repente fica uma ideia aí, presidente, para criar um plano de ajuda. Você já falaram disso já, né, Morales? Uma vez, um sócio, 50 reais por... Nós chegamos a fazer um cálculo, o senhor, lá no setor da nossa mesa, 3 mil sócios torcedores, 2 mil sócios torcedores, pagava o salário. 50 reais. E ainda sobrava, aí você falou, 8 mil reais, só uma estadia de uma concentração, né? Nossa, ia ajudar muito. Então, eu acho assim, você tem razão, acho que a torcida do comercial precisava participar um pouco mais, né? Vai nos ajudar um pouco mais, facilitar um pouco mais, para que eu seja reeleito e continue, né? Aí, para com um pouco mais de facilidade, né, Roy? Você falou, eu estou falando de ser reeleito. Claro que se eu me candidatar, provavelmente devo ganhar, né? Não sei. Até pelo trabalho que a gente está fazendo aí. Mas é muito dificultoso. A gente tem muita dificuldade para tocar o comercial. Então, se a torcida viesse, fizesse torcedores, fizesse uma campanha aí de... Meu Morales falou em 3 mil pessoas, 50 reais. Ou 20 reais, sei lá, né? Pô, ia ajudar bastante a gente. Então, para a gente ficar, para a gente ter uma certa tranquilidade para trabalhar, precisa da colaboração da torcida, né? Você vê Flamengo, Vasco, Palmeiras, 130 mil sócios. Eu não queria, eu queria 5 mil só, está bom. Só os forcedores, né, Morales? Não sei bem, falando. Ele não estava longe, 5 mil. Eu estava repetindo os jogos aí, na época, do Marquinhos, que nem subiu. E era 3 mil pagantes, 8 mil pagantes. A Bzinha, 11 mil, 9 mil pagantes. Poxa, ninguém... Não morreu todo mundo, não? Ninguém morreu, pô. Eu falei, você vê, a Bzinha, a Bzinha. Nós tínhamos um público excelente na Bzinha, né? E o público da A3 sumiu, cara? Exatamente, 11 mil pessoas na Bzinha. Está 11 mil. Sei lá, parece que eu tenho que voltar para a Bzinha para ter público, né? Misericórdia. Misericórdia, né? Pô, mas você imaginou o comercial subindo, cara, para a Série A2, participando de uma Copa Paulista? Não precisa nem ser campeão, pode ser vice. De repente, o campeão escolhe a Série D para participar, não é? Eu não gosto, eu digo assim, cara. Eu acho que o comercial, para conseguir decolar, para conseguir equacionar suas dívidas, o que ele precisa é começar a subir no futebol. Aí você vai trazendo mais coisas para o comercial. Você falou da A2 também, né, Morales? A2, em termos financeiros, acredito que não seja muito diferente do que eu te falei da A3. Porém, só que eu acredito que na A2, a nossa arrecadação talvez seria um pouco maior do que é hoje na A3, que vai chegar mais gente na Série A2, né, para ajudar. Então, por isso que eu digo, o comercial tem que subir, subindo, subindo, se subir, a torcida do Comissão é muito grande, a gente vai ir montando com estrutura, claro, né? Aí você é difícil de depois cair novamente. Bom, olha só, eu estou... Eu estou na parceria da Innova, como está a parceria da Innova. Olha, a parceria com a Innova continua, o 11, o 13, o 15, o 17 está lá, né? Mas porém, também tudo parado, né? Então, a gente não tem nem... Provavelmente, provavelmente, o 11, o 13, o 15, o 17 não deva ter nada esse ano. Talvez, se tiver só o 20, até por causa da copinha de janeiro, né? Então, provavelmente, o 11, o 13, o 15, o 17 talvez nem tenha esse ano. Quanto que ficou de porcentagem do Leonay, Demir? Você pode falar ou não? 20%. 20%? 20%. Tá. Então, o comercial não deve movimentar categorias de base agora? É, assim, está lá com o pessoal da Innova, né? Está lá com eles, né? Mas a federação parece que não vai ter campeonato na categoria de base esse ano. Parece que não. Não é 100% de garantia, mas a informação do Renato pode ser que não tenha. Tá bom. Estou recebendo uma informação aqui agora, né? Só o finalzinho do programa do Botafogo. Chegou uma decisão negando a liminar dos conselheiros do Botafogo sobre a irregularidade da Constituição do Botafogo S.A. Então, chegou aqui agora, no meu celular, o juiz determinou, negou a liminar de um grupo de conselheiros que afirma que seria irregular a Constituição do Botafogo S.A. Nós vamos discutir esse assunto no programa de amanhã. Presidente, obrigado pela gentileza, obrigado pela... Fica, Demir! Tem gente falando aqui. Obrigado pela tua presença. Um grande abraço, presidente. Eu que agradeço, Rafa. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para a torcida da Comercialina aí também. Obrigado, gente. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau.